o fato do que eu cheguei o meu nome que eu desci aí ó aí ó o imprevisto da hora essa bateria tá ruim galera eu tô esperando comprar uma outra aqui aí ó se alguém põe esses dois pilhãozinho aí ó esse eu comprei reformado e o de dentro eu mandei reformado o pneu que eu tenho que tirar minha carcaça mexer lá só que ele tá bem ressecado não sei se dá uma recapagem eu coloquei esse último pneu aqui também ó esse aí coloquei também aí me vendeu ele não quis dar garantia não mas tá precisando eu comprei já já Deus tá rodando aí agora lá de cá galera aí ó lá de cá tô precisando pôr os pneus borrachos ó lá pela pela graça da linda agora ficou bom ó lá de cá lá de cá tá tem que pôr né de cavalo não tem como galera se tem rei quenteando aí tem que ter pneu borrachos aí é isso aí né devagarzinho vai ajeitando tô passando mal não foi trabalhar tá sexta nem sábado sexta e sábado eu tava mó eu já tive bronquite as matic aí tem que ir a Deus sabe como é que é duro sexta-feira eu não fui porque eu tava resolvendo os negócios no caminhão mesmo aí não tava dando é isso aí galera eu mando apagar a mangueira pra eu encher os pneus esse pneu aí ó reformadinho ó primeira reforma foi 800 reais 850 e para reformar o meu lado foi bastante certeza tudo reforma é borracha nova